Ontem foi dia de celebração especial na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em Campo Grande. Reverendo e Fies, Fies, desculpem, celebraram e consagraram o ícone de São Sérgio e São Baco, considerados símbolos de defesa da união civil entre casais do mesmo sexo. Unidos pela fé, as orações são em devoção aos santos pouco conhecidos entre os cristãos, mas considerados especiais pela Igreja Episcopal Anglicana. Segundo relatos históricos, Sérgio e Baco viveram na Síria, no século IV d.C. Eram homossexuais e ocupavam altas patentes no exército do imperador César Maximiano. Convertidos ao cristianismo, deixaram de participar dos ritos pagãos e foram condenados à morte por isso. Canonizados, os dois santos se transformaram em símbolos de defesa da união civil entre homossexuais. Nós abençoamos este ícone, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todos que contemplem a vida... Ontem a Igreja consagrou o ícone dos santos. A peça, confeccionada por um artista plástico carioca, pertencia à Paróquia Anglicana de Atlanta, nos Estados Unidos, e foi doada à Capela de Campo Grande. Alex e Renato vieram com a filha adotada. O casal homossexual aproveitou o momento para agradecer. A gente acabou conseguindo fazer a adoção da Isadora. E não só com a adoção da Isadora, como a gente conseguiu também a nossa casa própria, que inclusive é aqui próximo. Depois que a gente começou a frequentar a igreja, a gente realmente agregou bastante coisa na nossa vida. Então, graças a Deus, a partir do momento que a gente veio aqui, a nossa vida começou a fluir, começou a ficar cada vez mais feliz e com certeza vai ser daqui para melhor. A missa foi na Capela da Inclusão, única representante da Igreja Anglicana na capital. Uma comunidade aberta. Aqui todos os participantes são recebidos sem distinção de raça, crença ou preferência sexual. A Igreja Anglicana é uma igreja de famílias, uma igreja muito histórica. Vocês verão aqui que há muitas crianças, muitas famílias, muitos casais. O único diferencial é que nós queremos ser uma igreja que não julga ninguém, não condena ninguém, mas acolhe a todos, porque estamos, afinal de contas, vivendo a abrangência do amor de Deus. Seu Anísio participa das celebrações com a família desde a fundação da Capela e sente-se bem acolhido pela doutrina da igreja. Deus nos amou indiscriminadamente. Ele não amou só o branco, ele não amou só o preto, ele não amou só o aleijado. Ele amou a todos. Então a gente tem que amar a todos. É o que merece, é que Deus nos deixou. É a única graça que nós podemos ter, é amar. E amar sempre e sem discriminação. A consagração inaugurou o oratório que agora ficará aberto ao público.